Na Oi, você tem banda larga, até 10 mega pra casa, 3G e rede Wi-Fi pra acessar a internet de onde você quiser. E ainda tem uma TV por assinatura com diversos canais com som e imagem em alta definição. E tudo isso por 69,80. Não tem igual. É internet dentro e fora de casa e TV por assinatura com qualidade HD. Aliás, com uma imagem dessas, quem sabe vocês até parem de confundir a gente, né? TV HD, banda larga até 10 mega, 3G e Wi-Fi por 69,80 por mês, só na Oi.